A semana de volta às aulas do C.A.I.B.M. Care começou bem animada. Cada mini estudante que chegava tinha direito a foto, medição de temperatura, álcool em gel na entrada do C.A.I. e ainda muito carinho entre os professores. No C.A.I.B.M. Care está matriculado os 217 alunos, mas a cada semana uma turma volta às aulas. Hoje começaram a estudar os alunos do infantil 5 dividido em 4 turmas, 2 de manhã e 2 pela tarde. O C.A.B.M. Care é a primeira creche de Pernambuco a abrir as portas depois da pandemia do novo coronavírus. Nós dividimos, na verdade, as turmas que eram 8 e 16. Então nós vamos ter, no fim dessas etapas, nós vamos ter 8 turmas de manhã e 8 turmas à tarde. Mas tudo isso vai ser feito por etapas, da mesma forma que foi feito lá na escola Arquipélago. Então todos os nossos profissionais, eles receberam orientações e tem certificação pela UNIT, da questão de biossegurança, sobre essa questão da pandemia. Então a gente tentou se esforçar durante esses 7 meses com capacitações, com formações, para que a gente pudesse melhor atender a todos. E depois de 7 meses em casa, dava um aperto no coração deixar os filhos de volta à rotina. Então a sensação é muito de apreensão, né? Mas sim, ao mesmo tempo emocionada pelo retorno dele e as atividades normais. Eles já sabem usar máscara direitinho, né? E sabem que não podem ficar abraçando os coleguinhas, porque essa é a parte mais difícil. Não precisa mudar, é tão lindo, deixa assim como está, e eu adoro...